Você me apresentou o seu mundo Com você eu mergulhei tão fundo Mas eu não podia respirar Uma parte de mim ainda te ama Uma parte de mim ainda te chama Porque você foi me abandonar Você me apresentou o seu mundo Com você eu mergulhei tão fundo Mas eu não podia respirar Uma parte de mim ainda te ama Uma parte de mim ainda te chama Porque você foi me abandonar E eu mergulhar no seu mar Encontrei o meu lugar Mas eu vi tudo se perder Quando eu perdi você Eu só queria recomeçar Naquele pôr do sol Te reencontrar Não importa mais o que você fez Eu viveria Mas eu vi tudo se perder Quando eu perdi você Quando eu perdi você E eu mergulhar Encontrei o meu lugar Mas eu vi tudo se perder Mas eu vi tudo se perder Tudo outra vez Eu viveria Tudo outra vez Eu viveria Tudo outra vez Eu viveria Tudo outra vez Amém.